O Steve, conta pra gente aqui rapidinho, tu vai ficar com a Nancy agora na última temporada do Stranger Things, né? Não sei, ela parecia muito merderia com o Jonathan, tava se apaixonando, brilho nos olhos por tu, e agora eu fiquei curioso. Se eles tramaram toda aquela história com o Jonathan pra no final ele tomar guampa e ficar contigo, ou vai ser só um charminho pra farmar visualização na série? Me conta, vai. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, 5 nosso querido Stove, e bom, tô aqui hoje pra fazer uma build que me chamou a atenção, que foi uma sugestão, não é verdade? Aqui mesmo nos comentários, que foi do Rodrigo, né? Já vale citar o nosso queridão aí. Que ele me sugeriu a build do padre, build da divinidade, divino, a nós, que consiste em usar perks que, enfim, fazem sentido pra um padre ou pra esses rolês divino, né? Eu vou dar uma leve explicada nessa build que ele sugeriu, em seguida as partidas, beleza? Bom, a primeira perk é a Espírito Calmo, do nosso querido Jake, que essa perk, ela nos dá 100% de chance de não alertar os corvos, né? Eles não vão se assustar com a gente, e consequentemente, o killer não vai saber que a gente tá naquela área, porque ele não viu nenhum corvo voando. A gente não grita por nenhum motivo, né? Tipo, se o Doctor der choque na gente, a gente não grita, o Clown com a garrafinha dele, e assim vai, né? E faz com que a gente consiga abrir baús e purificar, ou abençoar totens em completo silêncio. Porém, 30% mais devagar, o que foi um buff que fizeram, né? Buff entre aspas. Então sim, Espírito Calmo, né? Já deu pra entender a brincadeira. A outra perk é a Benção, Círculo Curativo, que as pessoas no alcance do Totem podem se curar. É a Benção e do Rolê. Guardião, do próprio Steve, que quando a gente desenganchar o sobrevivente, ele não vai deixar marcas e nem possas de sangue. Ele vai ganhar 7% de velocidade por 8 segundos. E nós, que salvamos esse aliado, a gente vai ver a aura do assassino por 8 segundos. E a última perk, Esperança, né? Que é assim que o último gerador é feito, essa perk ativa. E a gente fica 7% mais rápido por todo o endgame, até que a gente fuja da partida, né? Então sim, deu pra entender a brincadeira, né? Nós, como pessoas divinas, né? Vou usar essa palavra. Nós temos o Espírito Calmo. Nós temos a Benção. Glória ao Senhor. O Guardião, que a gente, enfim... Somos guardiões, né? A brincadeira é a gente ser um padre, mas estamos guardando. Protegendo. Alma, é nóis. E a esperança que nunca pode faltar, né? Cara, é build completamente temática e eu adorei. Mas é isso. Valeu aí a todo mundo que anda comentando nos vídeos, claro. Fica aqui. Eu sempre leio, tá? Tipo, às vezes eu não respondo por não ter tempo, mas eu leio tudo. E agradeço realmente pelas sugestões e... Enfim, tudo, né? Mas é isso. Chega de enrolar. E claro, se possível, deixa o gostei no vídeo. Vai me ajudar muito. E vejo vocês lá nas partidas. Ok. O armazém, gente. Uh. Pili Gold. Olha, eu quero um totem primeiro. É. Procurar um totem pra abençoar e... Aí eu fico de boa. Totem abençoado. A mina caiu e é um ghost face. E eu quero ir lá usar meu guardião. Porque sim. Mas não vou. Dá uma butaquinha nele. Ele gostou. Ah. Aí mentiu pro tio, viu? Marmos. Agora sim. Uhum. Tô de boa, ghost. Você tá de boa? Não vou vim de boa. É. Não. Obrigado, Kei. Katia. Achei que vai, hein? Ah, mas vai. Respeita a minha história. Uhum. E aqui voou. E o ruim é que... O ruim pra ele é que ele tá aqui voando sem quebrar as palhas, entendeu? Então ainda é recurso que a gente pode usar. Tá. Indetectável de novo. A Katia pode se curar lá no meu totem. Boa. Né. Dead Zone. Ah, eu só quero que os caras terminem em último gerador, tá ligado? Aí eu vou ter Hope pra me ajudar. Boa. Ah, ok. Tipo. Puxar uma corinha ali rapidinho, só pra... Não ter nenhum risco e... Estamos de boa. E aí, molecada? Bom, mas acho que é isso. Partidinha da hora. Ghost tá ali? Vamos lá. Você me paga um cafezinho. Beleza. A escola primária de Bedham. Bonito. Ah, é aqui mesmo. Oi, lag. Ó, ó. Vou passar, hein? E aí? Ai, ai. Ok. Acho que estou sendo perseguido, viu? É, moço. Paletezinho aqui do carro. Gold. Oh, dropei. Uh, sinal vermelho. Ó. Ah, tem medo da madeira, hein? Ele ia dar o swing. O do. Ai, ferrou. Não, lag. Não me bata. Ah. Uma ban. Ai, que lersato. Ah, que tu tá camperando, lag. É. É. O senhor não vale nada. Ah, então. É, não é de zone, não? Que que é esses bancos aí? Tá, me dei bem. Só vou vazar logo daqui. Ah, ele abriu a porta. Ah, tá, não tá tão ruim, vai. Eu caio de novo, porém, né? Ah, ele exterminou o último gerador e eu tô próximo de um portão. E longe do basement. Hum, beleza. Último gerador feito. Cara, a Legion é tão insuportável às vezes. Ah, tá usando... No Way Home. Ah, e complica, né? Ele caiu no base. Já sabe que ele vai fazer o lag. Terminals. Ah, insuportável. Não, o véio não... O véio não conseguiu. Fale o seguinte, eu vou sair logo. Fale, né? Vai que ele puxa um blue de ordem. Beleza. A loja desgraçada. E é uma pipirite. Pipirite. Beleza. Deu pra pegar o primeiro gerador. Deu pra abençoar. E eu quero salvar. É, salvar não vai dar, né? Vou dar uma volta aqui e vou vazar. Uhum. Beleza. Vai comentar a perseguição comigo? Ok. Ah, vou dropar a cheque. Nem a pau, né? Alô, Yunjin, xixi. Com licença. Fusa. Então. Tô sentindo que você quer levar ali no... No Rei Leão. Vai, 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 vai. Tô indo a vida louca. Tá, tem bênção lá pros caras. Opa. De boa. Tá. Vamos tentar pegar esse gerador aqui. Beleza. É, já foram dois geradores. O Jake tá meio complicado, mas... Dá pra... Dá pra arrumar. Eu vou te curar rapidinho. Já que ela tá do outro lado do mapa. E é isso. Ok. Eu chego. Super de boa. Tá. Vai morder o Duiro. Eu vou ajudar a menina enquanto isso. Uhul. Beleza. É, eu não vou morrer pelo gerador, mano. Vou curar primeiro e depois eu volto ali. Olha aí. Ah, ela tinha adrenalina, mas... Ela não conseguiu correr. Bom. Obviamente, último gerador feito. Eu sou um moço um tanto quanto mais rápido. Ah... Tá. Como é que eu te salvo agora? Ok. Passei por dentro. Tá. Fica aí. Tá. O looping esquisito. Toma-me. Eu escuto. Hmm... Tá. Eu não sei porque que abriram o portão também, né? Eita. Doeiro. Ah... Vezamos. Um banano? Um banano? Tá. Tá. Tô tentando... Né? Chegar com segurança. Eu chego. O looping. GG. Hmm. Meu Deus, Piperity. Hmm. Adeus, amigo. Ele não vai ser o winner winner chicken winner dos demônios lá. Beleza. O córrego atormentador. Que até hoje ninguém nunca viu esse córrego, mas... Tudo bem. A gente... A gente deixa quieto esse assunto aí, né? É um trap. E eu tô carregando o mapa, olha só. Ok. Tem um trap aqui. Vamos... Desarmar pra nenhum amiguinho pesar. Não é a que machuca, então... Tá ótimo. Uh! Dá uma bitoquinha nele. Que ele é um sem vergonha. Usuário do overcharge. Ok. Tá. Sem problema. Vamos dropar. Opa. Pulei. Ah, mas eu quero encher o saco um pouco também. Cara, eu não consigo ver o cara sobre o looping, tá ligado? Ah, mentira que aqui não tem pallet. Nossa. Uh! E assim você se livra. Olha aqui, ó. Será que ele tá usando... Reposição automática da traps? Cara... Que ódio. E deram o 3G, né? Quase. Ah, velho. Esse cara não tá cuidando do gerador que faz. Sério? Tipo... Tipo... Não, querido. Esse save é da besta. Ah, ainda bem, né? O Django Jin já é... Mais de boa. Uhum. Uhum. É. Consigo te ver, né, jovem. Beleza. Meu, ainda não trabalha, velho. Nossa Senhora. Cara... Assim... Essa partida levou meia hora. Porque a desgraça da Aida não trabalhava. Que ódio dessa mina, mano. Nossa Senhora. Eu larguei tudo, tipo... Não queria fazer mais nada também. Ah, sai. Sai, 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 sai. Abre. Que partida horrível, mano. Nossa Senhora. Ainda bem que existe edição, viu, mano? Esse... Não o time, né, mas... Nossa, que coisa horrível. E com a saída merdeira, né? Eu vou finalizar esse vídeo. Não aguento mais. Esse tipo de player, mano... Não dá. Mas é isso. Eu espero de verdade... Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa o gostei. Além do seu comentário e compartilhamento. E é isso. Sobre a build, cara... É o puro meme, mas... Serviu bem, né? Nas partidas que... Foram divertidas de se jogar. Mas é isso. Até o próximo vídeo. E... E aí E aí E aí E aí